A criança começou a nascer, a cabecinha começou a sair e tal, e não tivemos outra opção se não fazer o parto no local ali. Quando desceram da viatura, os GMs se depararam com uma mulher em trabalho de parto. Ela estava bem aqui em frente à porta desta oficina mecânica. Desesperada, pediu ajuda aos guardas. O bebê estava quase nascendo. Uma ocorrência inusitada para os profissionais que nunca haviam passado por uma situação como esta. Vários tipos de ocorrência, mas essa não tinha ainda no currículo. Foi show de bola, é realmente um presente. E se você acha que guarda municipal apenas corre atrás de bandido, ajuda a proteger a cidade, está aí mais um exemplo de que não é só isso, não. Um belíssimo trabalho desses dois guardas municipais, história que você vai conhecer hoje aqui no Brasil Urgente, desta terça-feira. Eles que fizeram o parto de uma moradora de rua na frente de uma oficina mecânica ali perto da rodoviária. Essa é a história do dia que você confere aqui no nosso Brasil Urgente. Uma história também que chama bastante atenção porque eles nunca fizeram nada do tipo. Nem pensaram, nem sonharam, nem imaginaram em fazer um parto de repente de uma moradora de rua. Dois pessoas que estavam, um casal que estava passando ali pela região da rodoviária, viu o que estava acontecendo, viu que a moradora de rua ia entrar em trabalho de parto, já estava entrando em trabalho de parto. E aí chamaram a guarda municipal. A guarda foi a primeira a atender a ocorrência. São as imagens que eles gravaram logo depois da chegada do SAMU. Eles foram, foram eles que fizeram tudo. Tenha só a ideia disso. Eles fizeram tudo até o SAMU chegar. O SAMU chegou, o SAMU apenas ali fez o trabalho, né, de cortar o cordão umbilical, dar os primeiros atendimentos. A manta térmica que a gente pode perceber aí, é, embalando o bebê. O bebê que está internado na maternidade aqui de Campinas, ele ainda segue internado porque ele teve dificuldades para respirar. Acabou nascendo prematuro, inclusive, porque a mãe é usuária de crack. Daqui a pouco no Brasil Urgente também, nós vamos conversar com a Secretaria de Assistência Social para saber por que essa mãe grávida, usuária de crack, estava no meio da rua, se a ajuda que é oferecida pela cidade foi oferecida também a ela e o que aconteceu. Todos esses detalhes na edição desta terça-feira, 15 de julho de 2014, do Brasil Urgente, que já está no ar aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Pereira, sigo com você durante toda essa semana. Rodrigo Solomão está no Rio de Janeiro acompanhando um treinamento do Exército, treinamento específico para a imprensa, para quem cobre aí situações de guerra. Sabe por que ele está no Rio de Janeiro? Porque ele foi para o Haiti. Você se lembra, né, hoje tem a segunda reportagem da série especial do Haiti. O Rodrigo Solomão e o Kleber Casablanca mostram para a gente uma patrulha noturna feita pelas tropas da ONU comandadas pelo Brasil. A Band foi até o Haiti justamente para acompanhar os bastidores dessa missão que completa agora em 2014, 10 anos. Daqui a pouquinho aqui na tela você também vai conhecer o bairro de Sitesolei, que é um dos mais perigosos da capital Porto Príncipe. E é lá também que você vai ver durante essa semana ainda a pior situação que os dois encontraram no Haiti. Uma situação realmente que parece que o terremoto aconteceu há poucos dias e não já há quase 5 anos. Você também vai ver hoje aqui no Brasil Urgente o trabalho da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE.